Então, hoje a gente vai ver camadas e os textos. Eu já coloquei aqui as camadas para vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês verifiquem. Então, vamos lá. Como é que eu faço para ativar o layer camadas? Você vai digitar LA, tá bom? LA de layer. Ou se não, você clica nesse botão grande aqui, Layer Properties. Então, eu vou clicar aqui. E pode ver que meu desenho não tem nada criado. Esse layer zero, ele é nativo, você não consegue apagar ele. Então, vamos lá. Então, o primeiro layer que a gente tem é o layer alvenaria. Eu não vou criar esse zero, um aqui, porque não tem porquê, tá? Então, a gente vai ter aqui o layer alvenaria, né? Então, você vai clicar aqui, ó. Alvenaria. E aí, a gente lembra aqui as características. Aqui as cores, né? O tipo de linha e o tipo de espessura, né? O tipo de linha é contínua, traço ponto, tracejado, né? O AutoCAD já tem uma biblioteca de cores, de linhas. No caso aqui, todas as linhas vão ser contínuas, tá? E aqui nós temos aqui o Lineweight, que seria a espessura da lapiseira, tá? Então, no caso aqui, Lineweight, espessura da lapiseira. Então, alvenaria. A alvenaria é cor magenta, né? Então, você vem aqui. Color, clica no Color. Magenta é cor 6, tá? Toda cor no AutoCAD tem um número, tá? Aqui, ó. Index Color, tá? Cor 6. Beleza. Contínuo, espessura. Espessura, 0,6. Então, você vem aqui, ó. Clica no Lineweight, coloca 0,6, tá? 0,6. Depois, você vai ter o quê? Você vai ter alvenaria vista, né? Alvenaria vista. Que é a alvenaria cortada, tá bom? Alvenaria vista. Então, na verdade, a alvenaria vista, quando você corta, ela fica com a linha mais grossa. Então, a alvenaria, eu vou inverter, tá bom? A alvenaria, eu vou deixar magenta. E a alvenaria vista é quando você passa um corte na alvenaria. Então, ela fica mais grossa. Então, a alvenaria normal, eu vou deixar 0,4. E a alvenaria vista, 0,6. Tá bom? Depois, nós temos os caixilhos, que são as janelas, né? Então, eu venho aqui, vou escrever janelas mesmo, tá? Janelas. Janela. Janela, cor amarela, espessura 0,20. Então, eu venho aqui magenta. Coloco aqui, cor 2, né? Yellow. Espessura, 0,2. Tá? A gente tem o concreto, tá? Concreto 251, espessura 0,35. Então, eu venho aqui, ó, clico no botãozinho. Escrevo concreto. Cor 251, espessura 0,35. Tá bom? 0,35. Depois, nós temos as cotas, né? As dimensões. Cota, cor vermelha, espessura 0,09. Então, cotas. Clica na cor. Então, a cor aqui, cor 1, né? Espessura, 0,09. Se vocês repararem, pessoal, não tem espessura 0,10, né? Ele vai da espessura 0,09, aí já pula para a espessura 0,13. Então, você pode escolher uma dessas duas, tá? Eu vou escolher 0,09. 0,09. Depois. Depois, esse death points aqui não precisa, tá? Esse death points aqui é um layer que não imprime. Aí, depois, vem estrutura, né? Estrutura. Então, estrutura, cor 252, espessura 0,4. Então, eu venho e clico no layer, estrutura. Cor 252. Clica aqui na espessura, 0,40, né? 0,40. Depois. Folha, né? A folha aqui seria o carimbo, a prancha, né? A folha formata 4. Então, eu venho aqui, escrevo folha, né? Folha. Vou colocar assim, ó. Folha. Carimbo, tá? Para vocês entenderem. Folha carimbo. A folha é cor branca mesmo. 7, né? White. 7, aqui. Espessura, 0,5. Tá? 0,5. Tá? Depois, nós temos a chura. A chura, cor 254, espessura 0,05. Então, eu clico aqui de novo. Escrevo a chura, que seria as texturas, né? A chura. A chura. Clica aqui. Aí, aqui, pessoal, se você quiser digitar a cor, você pode digitar aqui a cor, ó. No color, você digita a cor 254, tá? Dá um enter. Ele já coloca para você a cor. Lineweight. Clica aqui. Aí, você escolhe 0,05, né? Bem fininho. E depois, tem as portas. É igual a janela. Porta, cor amarela. Espessura, 0,2. Então, eu venho aqui. Digito portas. Amarelo, né? Amarelo. 0,2. E, por último, soleira, né? Soleira. Então, eu venho aqui. Escrevo soleira. Soleira aqui, cor é. Soleira é cor 254 também. Espessura, 0,30. Então, eu venho aqui. 0,30. Tá? Certo? E aqui, as camadas. Lembrando, para eu deixar a camada ativa, a camada ativa é aquela que eu estou desenhando, né? Ela tem esse tique verde, tá? Então, no caso... Vou fechar. Ah! Ficou faltando um layer, tá? O layer do texto. Então, eu vou clicar aqui de novo, ó. Vou criar mais um layer aqui, ó. Vou clicar no botãozinho do new layer. Eu vou escrever textos, tá? Textos. Textos. Espessura. Eu vou... É, cor eu vou deixar verde. Tá bom? Verde. E espessura eu vou colocar 0,3. Tá? 0,3. Tá? Beleza. Vamos fechar. E agora, a parte mais fácil que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar... Primeiro, pegar aqui a parede. Tá? Vou pegar aqui uma parede. Vou colocar aqui no layer alvenaria. Tá? Ó. Alvenaria. Se vocês repararem, ó. Tá vendo que eu mudei o layer aqui? Já aparece a espessura. Tá? Aqui, ó. Destacado na tela, né? Na exibição aqui no... Show, hide, line-weight, ó. São essas três linhas aqui, ó. Tá? Caso não apareça no de vocês, vocês vêm aqui, ó. Do lado direito, na barra de status. No botão customização. Caso não apareça no seu, você vem aqui em customização. Habilita a oposição line-weight. Tá? Caso eu desabilite, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele tira a espessura. Vou manter. Tá bom? Então, aqui é mais fácil, né? O que eu faço? Eu venho aqui, ó. Seleciono várias paredes de uma vez só, né? E aí eu coloco no layer alvenaria, tá? Eu posso usar o pincel, tá? Qual... Né? Aqui, ó. E aí eu vou clicando... Aqui, ó. Pra ir fazendo, tá? Ó. Essa linha aqui não existe, né? Então, eu pego o pincel de novo. Clico aqui. E vou embora, tá? Cuidado pra você não clicar onde não pode, né? Clico aqui. Então, tem que ter atenção nos detalhezinhos aqui nas linhas bem pequenas, tá? Coneca, né? Aqui. Aqui. Eu acho que aqui embaixo, né? Pronto. Certo? Ó. Então, eu desenhei... Eu já coloquei no layer todas as... Agora, vamos colocar as portas, tá? Então, eu vou selecionar aqui duas portas. Vem aqui no layer. Seleciono no layer aqui, põe o porta. Layer, porta. Vem aqui no by layer, né? Na cor. E aí, eu pego o pincel, clico numa porta e vou embora, tá? Vou clicando em todas as... Pra ir desenhando, tá? Só porta, tá? Então, beleza. Porta não tem muito. Agora, vamos pegar as janelas. Então, aqui. Também ficou voltando aqui. Então, eu pego o pincel. Clico numa porta. Vem aqui. Clico aqui e aqui, tá? Agora, vamos pegar... É... Uma janela, tá? Então, eu vou selecionar essa janela do banheiro aqui. Ó. Seleciono o retângulo dela. E as duas linhas, né? Vem aqui e coloco no layer... Janelas. E ponho by layer aqui, ó. By layer, tá? Aí, eu pego o pincel. Clico. No caso, é só as folhas, né? Certo? Aí, aqui, ó. Essas linhas amarelas são as soleiras, tá? É o piso que fica embaixo do batente da porta. Então, eu venho aqui. Tá? Soleira aqui, ó. Então... E aí, eu vou pintando as soleiras. Certo? Beleza? Tá. O que que tá faltando agora, né? Agora, tá faltando... É... Isso daqui, né? Isso daqui, eu vou colocar como... É... Soleira também, tá? Esses dois aqui, ó. Vou colocar como soleira. Então, tá no layer certinho. Aqui ficou faltando. Então, eu seleciono aqui uma janela. Pego o pincel. Pego aqui e aqui. Também ficou faltando. By layer. Soleira. Certo? Então, aqui eu coloquei os elementos no... Os elementos em cada layer, tá? Então, beleza. Agora, o que que nós podemos fazer? Vamos salvar o desenho, né? Salvar o projeto. Vou salvar como aula 4. Eu vou clicar... Salvar como. Eu vou salvar como aula 4. Layers. Layers e textos. Então, eu vou salvar. Pronto. Certo? Agora, vamos lá. O que que a gente pode... Vamos... Vamos... Vamos criar os textos, né? Como é que a gente cria os textos? Os textos... Nós temos dois tipos no AutoCAD. Nós temos o texto multiline, que é um parágrafo. É uma caixa de texto. Você pode escrever um parágrafo, né? Vários parágrafos. E o single line, que é só uma linha de texto. Tá? É o texto simples. Então, qual que eu prefiro trabalhar? Eu gosto de trabalhar com o multiline, porque ele tem mais opções para eu formatar ele, tá? Mas eu vou ensinar os dois aqui, beleza? Vocês têm alguma dúvida aqui? Ou eu posso continuar, pessoal? Pessoal? Posso continuar, então? Posso continuar, então? Professor? Oi? Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, velho. Eu só te pergunto uma coisa. Ali naquele hall de entrada, ali não eram quatro portas? No desenho? Naquela parte que vai para o quarto, que vai para a sala, ali não eram quatro portas? Aqui, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó. P3, está falando? Não, a P2, aqui é o hall social, aqui do lado do banheiro. Está faltando uma porta aqui, ó. Ah, é verdade. Ah, tá. Verdade. Então, vou criar aqui. Não, eu só perguntei porque eu não sei se era... Se o senhor tinha resolvido tirar a porta ou... Não, ok. Não, ok. Não, ok. Certo? Agora sim. Então, vamos lá, se bem que essa parte ficou um pouco estranha nessa posição, mas tudo bem. Vamos lá, então, vamos criar o texto. Então, para criar o texto, como é que a gente faz? Eu vou vir aqui, vou habilitar no layer textos, tá bom? Textos. E aí, o que eu faço? Eu vou digitar MT, tá? MT. MT. Vou vir aqui, vou dar um enter. E aí, ele vai pedir para mim fazer o quê? Abrir uma caixa de texto. Então, eu venho aqui, abro uma caixa de texto, tá? Olha que legal. Arial. Aí, aparece aqui, ó, uma régua muito parecida com o Word, né? Com aquela aba do Word, para você escolher aqui a fonte, negrito, a cor, né? O alinhamento. Então, no caso aqui, eu vou escolher a fonte, eu vou escolher Arial mesmo, tá? Arial. Aí, o tamanho do texto, o tamanho do texto, eu vou colocar 0.5, tá, pessoal? Desculpa, 0.1, tá? O tamanho do texto. 0.1. Tá? 0.1. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos enter. É que eu escrevo, então, essa letra maiúscula, tá? Sala de estar, né? Aqui, ó. Sala de estar e jantar. Jantar. Aí, eu dou um enter, ó, e escrevo a área, tá? Área, letra minúscula. Área igual a 19,60 metros quadrados. Aqui, tá? Aí, você fala, não, eu quero centralizar. Então, seleciona tudo. Vem aqui no parágrafo e aqui você coloca Center, ó. Olha que legal. Ele centraliza, tá? Você pode ajustar a régua aqui, ó, para deixar um tamanho mais condizente, tá bom? E aí, clica fora. Olha que bonitinho, tá? É... Vamos ver. Vamos deixar nessa escala... É, porque eu escolhi o tamanho do texto 0.1, tá? É porque o tamanho do texto 0.1 é na escala 1 para 50, tá? Então, esse desenho aqui, ele tá na escala 1 para 50. Pra gente pegar aqui o PDF, ó. Ó. Ah, desculpa. Esse desenho aqui tá na escala 1 para 75, tá? Mas a gente vai desenhar na folha A3. A gente vai... Quando nós formos criar a folha A3, a gente vai desenhar na escala 1 para 50. Aqui está na escala 1 para 75, mas a gente vai desenhar na escala 1 para 50, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu posso fazer? Eu posso continuar aqui o meu... O meu... O meu texto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse texto. Vem aqui na opção Copy. Copy. Clico aqui, ó. E aí, posiciono mais ou menos casa texto no ambiente, tá? Então, eu ponho aqui. Põe aqui no dormitório. Põe aqui no banheiro. Na cozinha. Aqui na varanda. Tá? E aqui na lavanderia. Certo? Aí, é só escrever, né? Então, eu venho aqui, ó. Para escrever, é só você clicar duas vezes. Você pode selecionar tudo. E aí, a gente vai... Aí, no caso também, eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês o comando da área, né? Se vocês virem aqui, ó. Só a sala de estar está informando a área, né? Na verdade, a gente pode pegar a área dos outros elementos, né? Dos outros ambientes. Quando o ambiente é retangular, é fácil. É só você multiplicar o comprimento pela altura, né? Por exemplo, 3,96 por 2,48. Você vai ter a área da cozinha, né? Mas, por exemplo, ó. Cômodos que são irregulares, né? Como, por exemplo, a lavanderia, né? Você pode ver que ela é... Ela tem aqui um dente, né? Que seria a parte aqui do banheiro. Então, você tem que ou dividir por quadrados, ou usar um comando que você já pega a área de uma vez, tá? Vou ensinar para vocês daqui a pouco. Então, primeiro, vamos digitar tudo aqui. Então, primeiro, é varanda, né? Então, eu venho aqui, ó. Escrevo varanda, varanda, né? Dou um enter. E a varanda vai ter aqui xx metros quadrados. Depois eu ponho certinho, tá? Aí eu venho aqui, clico duas vezes, né? Escrevo aqui dormitório 1, né? Ele tem aqui xx metros quadrados, né? Então, na verdade, dormitório 1, tá? Depois, sala de estar já tá certo. Aí aqui é o dormitório 2. Dormitório 2, tá? Vou colocar aqui xx metros quadrados. Depois a gente tem o banheiro, né? O banheiro também tem xx metros quadrados. Aí nós temos a cozinha. Clica duas vezes. Cozinha. xx metros quadrados. E aí a gente tem a lavanderia, né? Por sinal, é uma lavanderia bem grande, né? Lavando. Lavanderia. Tá? Beleza. Aí, vamos lá. Ah, faltou o rau aqui, né? Faltou o rau. Então, eu vou copiar aqui. Digito aqui rau. Não entra. Beleza. Vamos lá, então. Então, olha que interessante, pessoal. Pra pegar a área no card, tá? Vocês vão vir aqui, ó. Na ferramenta da régua. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, ó. Vai abrir umas opções. Então, você pode medir a distância. O raio do círculo. O ângulo entre duas linhas. A área. E o volume. Caso você tiver um objeto tridimensional, né? Um sólido. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a área aqui, ó. Você vai pegar a área. E aí é bem simples, ó. Tá vendo que aparece um ponto de interrogação no cursor? Aí é só você clicar nos quatro cantos, né? Ou nos cantos do ambiente. Então, eu vou clicar aqui no primeiro, né? Final da linha endpoint. Verifica se o Osnap tá habilitado, né? Que é esse carinha aqui, ó. O F3. Quadradinho aqui. Então, você clica aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vem até o outro ponto. Sempre em sentido horário, tá? Você não pode... Então, por exemplo, cliquei aqui. Aí eu venho aqui. Clico aqui. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai abrir um polígono verde. Tá vendo? Então, eu clico aqui, no caso, né? E depois eu clico aqui. Aí ele fecha exatamente, né? A varanda. Cliquei. Dou um Enter. Olha que interessante, pessoal. Ele dá pra mim a área. 8,29. E o perímetro, né? Que seria o quê? A soma dos lados. Então, o perímetro 17,9 metros. Perímetro não interessa, né? Então, é a área. 8,29. Ele dá aqui. E ele dá aqui embaixo também, ó. Tá? Então, eu posso selecionar. Eu dou um Esc. Eu seleciono aqui, ó. Eu seleciono no Ctrl C. Aí eu venho aqui. Clico duas vezes. E escrevo aqui, né? 8,29. E assim eu faço sucessivamente, né? Eu venho aqui. Aqui, clico na área. E eu clico nos quatro cantos. Tá? Ó. Aqui. 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 E aqui. Dou um Enter. 13 metros quadrados. Então, clico duas vezes aqui. Escrevo 13,00 metros quadrados. Ó. Aqui ficou faltando um pedacinho pra pintar. E aqui ficou faltando... Aqui tem essa parte aqui. Pra cortar. Então, beleza. Beleza. Vamos pegar o HAL aqui, ó. HAL. Área. Eu posso digitar área também, tá, pessoal? Digito área. Tá? Ou a A. Tá? A A. Duas vezes é o comando da área. Aí eu clico aqui, ó. Nos quatro cantos do HAL. Então... Dou um Enter. Ele vai falar pra mim, ó. Área 1,94. Então, eu venho aqui. Escrevo 1,94 metros quadrados. Vamos pro dormitório 2 aqui. Então, eu digito A. E clico, ó. Sempre sentido horário, tá? Por exemplo, eu não posso clicar aqui e aqui, tá? Em diagonal. Porque aí ele faz... Ele corta, tá? Ele faz errado. Você tem que fazer sempre sentido contínuo, tá? Então, A. Enter. Então, eu clico aqui. Clico aqui. Aqui. E aqui. Dou um Enter. Aí aqui, ó. 12,72. Então, eu venho aqui. Clico duas vezes. E digito aqui, ó. 12,72. Tá? Banheiro. Vamos lá. Então, você vai pegar, ó. A. Enter. Vem aqui, ó. Clico aqui. 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 E aqui. Não enter. Área 3,76. Então, eu venho aqui. Clico duas vezes. 3,76. Porque é importante colocar a área, né? Pra vocês que são de design de exteriores, é importante pro quantitativo, né? Pra vocês saberem quanto de piso vocês vão ter que comprar, né? Então, pra vocês saberem a paginação, tá? Então, lembrando, né? Que quando você compra piso, você sempre compra 10% a mais por questão de perdas, né? Que sempre pode quebrar ou deixar cair no chão. Então, você tem que ter uma margem de 10%. Então, por exemplo, se você fosse comprar piso aqui pra sala de estar, né? Você não compraria exatamente 20 metros quadrados, né? Você compraria, você faria o quê? Você pegaria aqui a calculadora. Aí, você pegaria aqui, ó. 19,6, né? Poderia arredondar pra 20, né? 20 metros quadrados vezes 1,1, né? Que é o quê? 1 equivale a 100% e o 0,1 a 10%. Então, você compraria aí pra sala de estar, você compraria 22 metros quadrados, né? Teria aí 2 metros quadrados de reserva pra fazer manutenção. Aqui, pra fazer uma reforma, você tem aí um piso de resguarda aí pra fazer manutenção, tá? Então, cozinha, né? Vamos lá. Cozinha. Digita A. Dá um aí. Então, você só aplicar quatro vezes em cada canto, né? Uma área aqui, 9,82, ó. 9,82. 9,82. E por último, ó. Lavanderia, né? Lavanderia, ó. É mais fácil esse comando, né? Ou senão, você teria que fazer isso, ó. Na lavanderia, você teria que fazer três retângulos, ó. Fazer um retângulo. E... Até aqui. Pera aí. E só fazer um retângulo daqui até aqui, né? Um retângulo daqui até aqui. E um retângulo daqui até aqui, certo? E aí somar os três, né? Se você fosse tirar a área na mão, né? Então... Mas no caso aqui, você pega de uma vez só. Então, você vem aqui, ó. A área. E pega sentido contínuo, tá? Então, vem aqui. 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 E aqui. Perfeito, ó. Dá um Enter. 9,86. Então, você vem aqui. Clica duas vezes. Digita. 9,86 metros quadrados, tá? Vamos ver se essa sala de estar tem mesmo 19,60, né? Só pra gente tirar aqui a... 19,62. Então, eu vou arrumar aqui, ó. Então, a área da sala tem 19,62, tá? Aqui ficou faltando um pedacinho pra pintar. Pronto. Agora... Beleza. A gente criou os textos, né? Certinho. Tá bom? Criamos os layers, né? Vou salvar o desenho. Tá? E aí, pessoal. Então, a aula hoje encerra por aqui, tá? Que é a parte de camada e de... Tá? É... A Luciana tinha me pedido pra dar como bônus pra vocês como imprimir, tá? É... Ela falou que estavam precisando. Então, assim, a gente vai ter uma aula de impressão. Eu vou explicar com detalhe a impressão, tá? Mas aqui, no caso, eu vou ensinar pra vocês de uma forma rápida de como imprimir, tá? Sem escala. Tá? Então, como é que você vai fazer? Imprimir preto e branco mesmo, tá bom? Então, aqui ficou faltando um pincelzinho. Isso aqui. Tá? Então, vamos lá. É... Deixa eu salvar o desenho. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Tudo bem aqui, pessoal? Pode continuar. Ô, Pró, eu queria tirar uma dúvida. Essas cores que você usa no layer, é... Ela é uma regra pra... A alvenaria tem que ser essa cor, a porta, ou não? Não, então. Funciona assim, né? É... Geralmente, cada empresa, cada escritório de arquitetura tem um padrão. Mas não é regra, não. Geralmente, cada empresa tem uma padronização, uma convenção de cores. Nesse caso aqui, eu peguei o que já veio do desenho da Tânia, né? Eu não peguei nada de novo. Eu só peguei o dela e ensinei pra vocês, tá? Só repliquei, tá? Obrigada. Tá? Então, beleza, pessoal. Vamos lá, então. O que que a gente vai fazer? A gente vai, então, imprimir, tá? Então, pra imprimir, como é que faz, ó? Então, eu acho que o nosso desenho não tá faltando nada, né? Só tá faltando... Ah, tá. Antes ainda de imprimir, tá faltando criar três coisas, tá? A indicação das esquadrias, né? A indicação das esquadrias e também indicar a tabela de esquadria e o título, tá? Isso é importante. Então, eu vou fazer de forma bem simples, como tá aqui, tá? Eu vou pegar um texto aqui, ó. Vou copiar. Vou colocar aqui. Então, aqui, ó. P2, tá? Vou fazer de forma bem simples aqui, ó. Então... P2, né? Esse aqui, eu vou até deixar um pouquinho maior, tá? Vou clicar duas vezes aqui no texto. Vou deixar com o tamanho 0.15, tá, pessoal? 0.15. Então, aqui, P2, né? Depois... P1, né? P1, né? Depois aqui... P2 aqui... P2 acabou. Então, aí, tem P1 aqui. P1 aqui. E só, né? Aí, depois, a gente vai ter P3 e P4. Então, eu vou ter aqui... Duas vezes, né? Vou ter o P3. Aqui, eu vou ter o P4, né? Agora, vamos para as janelas. Aqui. A gente vai ter aqui... Cadê as janelas? Aqui, janelas aqui. Já tá um aqui na cozinha. Já tá dois no banheiro. Vou deixar fora, tá? Vou deixar aqui fora, assim. Já tá dois aqui no banheiro. E J3 no dormitório 2. J3. Beleza. Acho que terminou, né? Tá. Então, agora, vamos criar aqui o título, tá bom? Então, eu vou pegar um texto aqui. Vou copiar. Então, aqui, ó. Qual que vai ser o título desse projeto? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar tudo aqui. Vou apagar. Vou colocar 0,20, tá? De tamanho. 0,20. Vou deixar sublinhado, tá? Sublinhado. E vai ser assim, ó. Planta. Existente, né? Ou seja, é existente. Como ela está. Aí, vai ter a outra que vai ser a proposta, né? Que vocês vão fazer depois, no segundo trimestre. Se der tempo, né? Aqui, ó. Planta. Existente, tá? Existente. Vou enter. E aí, a gente deixa um tamanho um pouquinho menor, né? 0,15 aqui. E põe a escala. No caso, a escala. 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 ESC. 1,50, né? A gente está desenhando a escala 1,50. Tá? Ó. Você fala assim, ah, professor, mas eu quero deixar exatamente bem no meio, né? Então, como é que faz? Se a gente verificar aqui, ó. O alinhamento do texto, ó. Eu quero que esse ponto azul, ele fique exatamente no meio do texto, né? Então, eu tenho que mudar o estilo de alinhamento, né? Então, o que que eu faço? Seleciono o texto. Botão direito. Propriedades. Propriedades. Abriu a caixa de propriedades. Aí, aqui, ó. Justify. Tá vendo aqui, ó. Justificar, ó. Aqui, você escolhe a opção middle, middle, center, tá? Ó. Middle, centro. Meio e centro. Olha o que vai acontecer, ó. O pontinho azul. O pontinho azul vai ficar exatamente no meio do texto. Aí, você pega esse ponto. Pega aqui no meio da linha aqui, mais ou menos aqui, ó. Pode ser aqui também. Ou aqui, ou melhor aqui. E desce, né? Desce. Move. Com o F8 ligado, tá? Então, você coloca aqui, ó. Planta existente. Escala 1 pra 51, tá? Beleza? Vamos criar agora a tabela de esquadrias, tá? Então, pra criar a tabela de esquadrias, a gente vai ter que encaixar aqui do lado. Vem aqui no... Tá, tabela de caixinhos, tá? Então, eu vou pegar esse texto aqui. Vou jogar aqui pro lado. E aí, eu vou escrever, tá? Seleciono tudo aqui, ó. Escrevo tabela de esquadrias, certo? Posso aumentar aqui se eu quiser. Vamos lá, então. Então... P1, né? P1, 0,80 por... 2,10 metros, né? P2, 0,90 por 2,10 metros, né? Depois, P3. P3, 1,20 por 2,10 metros. J1. Opa, deixa eu ajustar aqui. J1, né? 0,50 por 1 metro. Depois, J2. 1 metro por 60 centímetros. Por último, J3. J3. 1,60 por 1 metro. Faltou o P4, professor. Oi? Ah, é P4, é verdade. Faltou o P4. P4, 2,40 por 2,10. Tá? Prontinho. Então, a tabela de esquadrias você pode deixar aqui do ladinho. Tá? Se quiser deixar ela um pouquinho maior, também você pode. Tá? Então, aí eu vou ensinar pra vocês outro comando. Então, eu quero deixar a tabela um pouco maior. Então, o que que eu faço? Eu posso usar o comando scale, tá? Então, ó. Eu venho aqui, ó. O que que é o comando scale? Ele aumenta e diminui o objeto. Então, ele vem... Está aqui, ó. Scale. Você clica nele. Seleciona o objeto. Dá um Enter. Clica próximo do objeto. E aí, olha que legal. Você pode diminuir ou aumentar. Tá vendo lá o tamanho? Onde eu clicar, ele vai posicionar. Então, aqui no caso é no olho, tá? Só que repara uma coisa, ó. Quando... É... Tá vendo que aparece o número do lado do cursor. Tá? 1.93. Ó. Na medida que eu vou aumentando, esse número vai aumentando. E na medida que eu vou diminuindo o objeto, esse número vai diminuindo. O que está aparecendo aqui é o chamado fator de escala, tá? Então, se eu digitar 2, quer dizer que o objeto vai ficar dobrado, né? Se eu colocar 0.5, ele vai ficar exatamente pela metade, tá? Então, você pode ir no olho mesmo ou digitar um fator, tá? Então, no caso aqui, eu vou digitar mais ou menos aqui, ó. Eu vou digitar aqui mais ou menos 1.5, tá? 1.5. Então, eu venho aqui. Tá? Certo? Então, nós temos aqui... Ficaram faltando os pilares, mas isso a gente faz na próxima aula, tá? Os detalhes aqui. Então, beleza. Vamos... Vamos agora fazer a impressão, né? Como é que eu imprimo de forma rápida? Então... Uma forma simples, tá? Então, você faz o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou imprimir em preto e branco mesmo, tá, pessoal? Então, você vai vir aqui na impressorinha, tá? Vem aqui na impressora, lote. Aí, aqui, você vai escolher... Você vai imprimir em PDF. Na verdade, a gente vai salvar um PDF. Então, no caso aqui, no AutoCAD, quando você vai imprimir, você nunca imprime direto, né? Diretamente. Você sempre salva o PDF, abre o PDF, vê se a qualidade ficou boa, né? E aí, você imprime do PDF, tá? Nunca imprima diretamente do CAD, porque, às vezes, o que pode acontecer? Pode demorar a impressão, né? Porque, às vezes, o arquivo é muito pesado, tem muita chura, muita cor, muito bloco. Ele demora pra processar. E, às vezes, dá erro na impressora, tá? Então, quando você imprime do PDF, o PDF é mais compacto, né? Então, a chance de dar erro é menor na impressão, né? Da impressão sair falhada. Então, aqui, a gente vai escolher aqui, ó. Na plotter, né? Vai escolher DWG2PDF, tá? DWG2PDF. Aqui no Paper Size, o que você faz? Você escolhe o tamanho do papel. Então, no caso aqui, o papel é A4, né? Então, aqui, ó. Você vai ver que você não vai escolher, você não vai ter exatamente o tamanho A4. Você tem que escolher aqui. Vai estar ISO alguma coisa. Ó, ISO. Aqui, ó. ISO FUBLID A4. Tá vendo aqui, ó? Você escolhe, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher a área que você quer imprimir. Então, aqui, ó. Na opção Plot Area. Aí, tem aqui, ó. Watch to plot. O que é plotar. Em Display, você põe um Window, tá? Escolhe um Window. Olha o que vai acontecer. Tá vendo, ó. Ele voltou pra tela. E aí, você faz um retângulo. É... Escolhendo, né? Recortando a área de impressão. Então, eu clico aqui, ó. Abro. Tá vendo aqui, ó. Bem justinho, né? Ó. Ó, que legal. Coloco mais ou menos aqui, né? Ó. Aí, ele voltou. Tá vendo essa margem branca aqui, ó? Então, quer dizer que isso daqui é a minha área de impressão, tá? Então, o que que eu faço? Eu ponho aqui, Center to Plot. Isso é importante pra centralizar, tá? E aqui, ó. Outra coisa é o estilo de impressão, né? O que que é o estilo de impressão? Se você vai imprimir preto e branco, colorido, tons de cinza. Então, no caso aqui, eu vou escolher monocromático, tá? Vou escolher aqui, ó. Monocromático preto e branco, tá? Monocromo é preto e branco. E aí, ó. Outra coisa importante. Tá vendo que tem essa opção Fit to Paper? Ó. Essa opção Fit to Paper, você tem que habilitar ela. Por quê? Porque o seu desenho, ele vai ser enquadrado no papel, tá? Então, não importa se seu desenho é muito pequeno ou maior que a folha. Quando você coloca na sua opção Fit, né? Fit é em inglês. Então, quando você põe Fit to Paper, a planta, ela se ajusta automaticamente na folha, tá? Só que tem uma desvantagem aqui. Quando você põe essa opção Fit to Paper, o seu desenho fica sem escala, tá? Você perde a escala, tá? Por quê, ó? Porque quando você coloca Fit to Paper, você pode ver que tem um número aqui embaixo. Ele fica um número qualquer, né? Então, é o fator de impressão, tá? Então, o que que você faz? Mas, se você quiser imprimir um croquis, você põe essa opção Fit to Paper, tá? Então, não importa se você tá imprimindo A0 ou A3, ele vai enquadrar no papel. Só que você perde a escala quando você coloca Fit to Paper, tá? Então, se eu vim aqui no preview, ó. Ó. Olha que legalzinho. Tá vendo? Tá? Então, aqui na verdade seria sem escala, né? Planta existente sem escala, né? Tá? Então, vamos fazer de novo, ó. Eu vou vim aqui, ó. Vou cancelar. Então, como eu tô imprimindo sem escala, né? Então, vou escrever aqui sem escala, né? A gente coloca assim, geralmente, ó. S barra esc, tá? Sem escala. Vamos fazer de novo, ó. Você vem aqui no plot, tá? Na impressora. Aí eu vou repetir tudo de novo, ó. Eu venho aqui. Impressora. Você vai salvar em PDF. Então, é a opção DWG to PDF, tá? Segundo passo. Tamanho do papel. Então, o tamanho do papel é A4. Tamanho do papel, você vem aqui, ó. ISO A4, tá? Tem dois... Sempre tem... Vai ter dois. Um em pé, um em paisagem e outro em retrato, tá bom? Então, aqui, ó. Outra coisa aqui, ó. Display, né? Display sempre Window, tá? Window. Lembra que eu falei? Aí você faz o... O retângulo, né? De limite aqui, ó. Para imprimir, tá? Tá? Põe a opção Center to Plot. Sempre, né? Põe a opção Fit to Paper, né? Fit to Paper. E aqui, no... O estilo de impressão. Você põe, tipo... No caso, a gente vai pôr monocromático, tá? Às vezes, o seu AutoCAD pode ficar menor, tá? Então, ele pode aparecer assim, ó. Menorzinho. Você clica na setinha aqui, ó. Para aumentar, tá? Aí você põe monocromático. Dá um preview. Olha lá, que legal. Tá vendo aqui, ó. Não tem escala, né? Esse desenho está sem escala. Por que está sem escala? Porque eu coloquei a opção Fit to Paper, tá? Então, ó. Vou dar um preview. Ó. Olha que legal. Tá? E aí, é só mandar imprimir. Então, você vem aqui. Está no preview, né? Clica com o botão direito, ó. Plot. Ou você vem aqui no papel. Aqui na impressora, ó. Plot. Clica aqui. E aí, você salva onde você quer. Então, no caso aqui, ó. Vou salvar como croquis. Croquis. Don't enter. Tá? Aí, vamos lá. Na pasta onde eu salvei. Ó. Croquis. Aí, você vai abrir ele, ó. O PDF. Olha lá, que legal. Aí, ele faz o croquis, tá? Bem simples, né? Não tem cor. Sem escala, né? Mas, para você rascunhar aqui. Você fazer uma... Desenhar aqui a sua proposta de layout, tá? Tudo bem? Importante. Inclusive, já vi professor fazendo isso. Que é errado, né? Porque eu coloco a opção preto e branco. Porque se eu coloco a opção colorido. Fica horrível de você enxergar. Né? O visual fica péssimo. Se eu colocar aqui, ó. Acade, né? Ou noni. Que é nenhum. Né? Deixa eu colocar como tava. E aqui eu vou colocar. Acade, né? Que é para imprimir colorido. Acade ou noni, tá? Ó. Olha como vai ficar, ó. Tá vendo? Ele vai imprimir. Ele vai imprimir dessa forma, tá? Ó. Vou até salvar. Vou salvar aqui. Vou colocar como croque 2. Tá? E aí eu vou lá e vou abrir de novo. Tá? Tá aqui, né? Vou colocar aqui. Aí eu vou abrir o croque 2 aqui. Ó. Olha que horrível. Tá vendo? Eu pergunto para vocês. Qual que é o melhor para se ver? O preto e branco ou o colorido? Né? Qual que é o melhor? Claro que é o colorido, né? O preto e branco. Fica bem mais fácil de você distinguir os elementos. Tá? Agora aqui, ó. Ficou horrível. Né? Ó. Amarelo. Amarelo não combina com o branco. Tá? Inclusive, se você xerocar o que for amarelo, na xeroc some. Ele fica muito claro. Dependendo do contraste da xeroc, o amarelo não sai. Tá? Então, por isso que eu sempre gosto de imprimir preto e branco por causa disso. Tá? Porque eu consigo distinguir as cores. Tá bom? No caso, eu até distingo as espessuras, né? Por exemplo, eu posso ver que a alvenaria, né? Ela tá mais grossa que a porta e a janela. Por quê? Porque eu configurei lá no layer. Né? Lembra? Lá no line weight. Né? Então, eu acho que assim fica melhor. Tá? Ah, professor. Mas eu quero imprimir em escala. Né? Como é que eu faço? Aí, pra imprimir em escala é outro processo. Por quê? Porque você não imprime pelo módulo. Como tá aqui. Você vai ter que usar o layout. Tá vendo aqui, ó? Layout. E é um recurso que a gente chama de viewport. Tá? Mas isso a gente vai deixar daqui umas duas aulas. Tá bom? Eu vou desenhar o carinho com vocês. Aí eu ensino a colocar na escala. Tá? Mas uma forma rápida de imprimir é assim como eu falei, ó. Vamos fazer de novo. Você vem aqui na impressora. Clica aqui. Primeira etapa. Impressora, né? DWG to PDF. Segunda etapa. Papel. A4. Certo? A4. Watch to plot. Você coloca o window. Né? Faz um retângulo aqui. Pegando... Pegando o limite. Né? Terceira etapa. Center to plot. Ou seja. Centralizar. Põe fit to paper. Pra... Pra enquadrar. E aqui no plot style. Você... Você coloca a CAD. A CAD não. Monochrome. Monochrome. E dá um preview. Tá? Aí, ó. A plantinha vai ficar bonitinha. É só você vir aqui. Clicar na impressora. E... Salvar. Tá? Então... Essa aqui é a forma mais simples de vocês imprimirem um desenho. Tá bom? Beleza? Então, pessoal. Então... Encerro por aqui a aula. Tá? Então... O que que eu quero que vocês me entreguem? Até dia 30. Tá? Até dia 30 eu quero que vocês me entreguem isso daqui. Alvinarias desenhadas. Vãos recortados. Esquadrias desenhadas com os textos. Tá? Dessa forma aqui. Ó. E aí depois eu vou corrigir. Pode fazer até em trio. Tá bom? Quem não tiver computador aí. Aí... Fazem os grupos. Quem não tem computador e quem não tem pra ajudar os colegas. Tá bom? E aí eu corrijo. Aí vocês vão me inserir. Me enviar o DWG. Não quero PDF não. Vocês vão me mandar o... O DWG na aba tarefas. Tá bom? Aquela aba que eu criei aqui. Tá bom? Aqui ó. Aqui na aba... Cadê? Cadê? Aqui ó. Tarefas. Tá? Tarefas. Aí vocês inserem aqui. Anexam o DWG de vocês aqui. Tá bom? Coloquei até dia 30, né? Duas semanas pra vocês me entregar. Tá bom? Beleza pessoal? Vocês tem mais alguma pergunta pra fazer? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Querem... Alguma dificuldade? É... Professor. Oi. É... Deixa eu te perguntar uma coisa. É... O AutoCAD que eu tenho no meu computador é 2016. Isso interfere no arquivo na hora que vai salvar? Tem que fazer alguma modificação? Não. No caso... Não. Você pode salvar qualquer versão. Porque o AutoCAD que eu tenho aqui é o AutoCAD de novo. Eu consigo abrir qualquer versão. Não precisa se preocupar com isso não. Então tá bom. Tá bom? Beleza pessoal? Mais alguma pergunta? Paulo, Caldemir, César, Marília, Moisés. Perguntas existem um monte, professor. Mas a gente tem que ir fazendo na prática agora pra ver como que funciona. Tá. Porque o... Eu tinha meu AutoCAD configurado, tudo certinho. Configurado as... 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 As páginas, tudo, né? As pranchas. As pranchas. E aí, não sei o que aconteceu aqui. Eu instalei o outro AutoCAD em inglês. E ele perdeu toda a parte de cota, tudo. Então tá tudo fora desregulado. Todos fazem parametrizar. Tá. Mas não se preocupar com cota, eu vou ensinar pra vocês também depois como configurar a cota. Tá. César. Porque eu tava vendo a... A gente tem as pranchas, a prancha 3, a prancha 4, a prancha 2, pra configurar, né? Aham. E... Que é... Que é fazer e não sabe. Porque eu fico tentando, treinando aqui pra ver se já pego mais ou menos o jeito pra poder conseguir fazer. Mas às vezes fica complicado. Eu fiz a planta tudo aqui, só que quando eu dou um zoom geral, ela fica muito pequenininha. Eu não sei, não consegui colocar. Se fica muito pequenininha, na verdade é que tá acontecendo isso aqui, ó. O que acontece? O que acontece? É que tem alguma sujeirinha sua, por exemplo, se você clica duas vezes, o meu centraliza, né? No seu caso, no seu caso, deve acontecer isso, né? Ó. Né? Fica assim, né? Ou menor ainda, né? Fica tipo, muito... Sim. O que que acontece, na verdade? É como eu fiz aqui, ó. Você tem alguma sujeirinha que tá muito longe da sua planta. Ah, então deve ser isso, porque eu tô... Comecei até a desenhar de novo a planta. Não, não, não. Então, se caso você tiver dificuldade, ou... Ô, Paulo, você me manda o arquivo, que aí eu limpo pra você e te devolvo, tá? Aí eu deixo... Ah, tá bom. O que eu fiz aqui, tá? Eu falei... Inclusive eu deixei na escala de um pra um, né? E... E na hora que eu faço aqui, que eu dou um zoom extend aqui, ele fica muito pequenininho, eu fico bravo. Mas eu vou ver se eu consigo resolver aqui, eu mando pro senhor. Tá, alguma sujeirinha que tá voando por aí, que tá perdida? Tá joia, então. Tá, obrigado. Beleza então, pessoal? Então... Eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês perguntam no chat, tá? E aí... A gente vai conversando, beleza? Lembrando que... Lá no YouTube, né? Lá no meu canal, lá... Professor Bruno Tonio, lá no YouTube... Eu tô postando todas as nossas aulas, eu tô postando lá, tá bom? Então essa aqui já é nossa quinta aula, tá? Eu vou postar ela agora, tá bom? Aí vocês veem as aulas passadas pra tirar as dúvidas, tá bom? Beleza? Beleza. Então tá bom, pessoal. Beleza, boa noite. Boa noite, pessoal. A gente vai se falando. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.